A CIDADE NO BRASIL 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 Vana, 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 vana. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Bra Emma! Bra Emma! Härligt ballen! Bland! Bra Emma! Tebaka nu! Minha é lá, Minha é lá, Minha é lá. Minha é lá, Minha é lá, Minha é lá. Minha é lá, Minha é lá, Minha é lá. Minha é lá, Minha é lá, Minha é lá. Minha é lá, Minha é lá, Minha é lá. Minha é lá, Minha é lá. Aplausos 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 A última bola é o presidente, o Rösel 3 e o Rösel 2.